A primeira reunião dos coordenadores do governo de transição ocorreu nesta quarta-feira em Brasília. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, nomeado pelo presidente Michel Temer para conduzir os trabalhos, se reuniu com o deputado federal Onyx Lorenzoni, confirmado como futuro ministro da área e designado pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para coordenar as atividades por parte do novo governo. Iniciamos hoje oficialmente o processo de transição. O nosso ministro, deputado ministro Onyx, trouxe a indicação oficial do presidente Bolsonaro e trouxe o primeiro rol de nomes que vão compor a equipe de transição. Na próxima terça-feira, Bolsonaro deve desembarcar em Brasília para pessoalmente dar suas orientações sobre os trabalhos e se reunir com o presidente Michel Temer. Ele já vai, na próxima semana, dar as primeiras sinalizações em relação tanto à estrutura ministerial quanto principais projetos ou programas ou áreas que ele vai nos determinar para que a equipe de transição se foque prioritariamente. Então é isso. Na terça, Bolsonaro se reuniu no Rio com os assessores mais próximos para definir as prioridades e já alguns nomes que vão compor sua futura equipe. Com a posse marcada para 1º de janeiro, ele quer acelerar alguns temas, como a reforma da Previdência, que está em curso no Congresso Nacional.